E começaram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni, que oferece bolsas de estudo para instituições de ensino superior, conta com mais de 200 mil vagas nesta edição. O ProUni oferece bolsas de graduação em instituições privadas para estudantes que tenham feito ensino médio em escola pública. É o caso de Andressa, de 20 anos, bolsista integral do ProUni. A estudante está no quinto semestre de publicidade e propaganda em uma universidade particular de Brasília. Se eu estou estudando hoje, com certeza é por causa do programa. Nesta edição, o programa oferece mais de 200 mil bolsas para 30.549 cursos. Podem se inscrever estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2014, com no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Os estudantes devem ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, de acordo com o tipo de bolsa. Para a bolsa integral, os estudantes devem ter renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, os estudantes devem ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato deve ter cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em escola particular, desde que na condição de bolsista. Também podem se inscrever no ProUni pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Nós acabamos uma seleção agora, que nós tivemos mais uma vez um número recorde de inscrições de inscritos, e agora o ProUni, uma nova oportunidade, e já temos hoje mais de 200 mil inscritos. É muito bom observar que o nosso jovem, que a nossa família, que a nossa sociedade, cada vez mais busca o ensino superior. As inscrições para o ProUni vão até esta sexta-feira. Mais informações no site do programa.